o pé onde estou eu não consigo não lembrar do que aconteceu sei que como você me para aqui oque você fez com a six Acalme-se, acalme-se. Nós temos o seu sonho agora. E ainda, eu não consumi as redes completas. Não ainda. Eu nunca deixaria isso acontecer. Não, você não pode. Como você sabe? Por quê? Porque eu vou assumir mais tarde. Obrigado por assistir.